Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos na nossa segunda parte, nosso segundo episódio da nossa série de Master League do International Superstar Soccer Pro Evolution, ISS Pro Evolution. E a gente viu que a gente está com duas derrotas aqui no campeonato, no final ali a gente perdeu para o Parma na partida passada e agora a gente vai jogar contra o Chelsea, vamos lá. Então vamos lá jogando aqui na nossa casa, no estádio do Bayern, vamos lá contra o Chelsea. Olha a falta, já no começo do jogo junto com o Kerit ainda, se não me engano na primeira partida o Kerit já tem cartão, olha o Zola, cobrança na barreira. Vamos o Lawson, vamos o Lawson, o Lawson não corre, o Lawson não corre, mas olha o Stella lá na área, o Stella está lá na área, tu usa essa bola para a Pavia, na bola. Não era para ser falta, hein? Foi na bola essa. Olha a chance do Chelsea, Petriscou, olha a defesa, tudo por causa de uma falta que não foi. Cobrança com o Zola. Olha a Tyrone Flow. Thor Andre Flow. Tudo por causa de uma falta que não foi. Não foi falta e tudo isso originou o gol, olha aí, subiu mais alto que todo mundo. Já começamos mal aqui. Olha a roubada de Ruska. Cruzamento para a área, escanteio. Não tem ninguém para subir ali, hein? Cruzamento horrível, cruzamento horrível, time horrível, incrível isso. Troca de passes e cruzamento que não deu certo. Cruza certo agora, hein? Cruzou, nossa, fui perto agora, hein? Quase consegue o cabeceio. Não tem ninguém na zaga. Que isso. Olha o passe para o Alisson, chuta para o gol, não chuta. Defesa do Digoi. Mais um cruzamento que não deu. Desai, ele tirou. Cruzamento de novo, mas está perto agora, hein? Toca para o gol, toca para o cara, não toca. Vamos, Estela, vamos, Estela, vamos, Estela. Passou. Mais um cruzamento. Cruzamento, a zaga do Chelsea é muito alta. Da Silva na trave. Melhor chance da série toda. Vamos, Estela. Passou, vai acabar o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Na trave agora, no final. Quatro chutes a um. Único chute, nosso. Uma chance de um escanteio para o Chelsea. Cruzamento de sai, ele sobrou ali. Subiu. Toca para o cara, toca. Vamos, Alisson, vamos, Alisson. Está sozinho, Alisson. Está sozinho, Alisson. Vamos, Alisson, não acredito que perdeu. Estava sozinho, mas tinha o time inteiro atrás dele. Dando pressão. Deixar no Zola sozinho. O que é isso? O zaga jogou contra. O zagueiro jogou contra. A zaga está toda fechada aqui, hein? O time deve estar jogando no contra-ataque. Passou, Estela. Vamos, Estela. Vamos, Alisson. Alisson tentou chute, não deu. Passou por um, Estela. Passou por outro. Vamos, Estela. Tentou virar. Olha, deixaram torrando. Eflou sozinho. Passou do lado do gol. Clark entrou no lugar de babaiara. Olha a bola sobrando para o Zola. Só tirou, tentou tirar a zaga. Tirou agora. Por que que não tocou? Eu apertei para tocar. Eu apertei. Lissou. Cruzamento para a Torre Anderflow de novo. A bola sobrando. E já chuta para lá. Olha esse golzinho roubado. Que a gente tomou ali, hein? Tudo por causa daquela falta que não foi falta. Originou o escanteio que originou o gol, hein? Senão a gente conseguia. Aí estamos nos acréscimos. Já vai acabar o jogo e final de jogo. 1 a 0. 4 chutes a 8. Um gol roubado do Torre Anderflow. Continuamos com 0 pontos. E agora 3 derrotas. Próxima partida vai ser contra o Arsenal. Então aqui estamos no estádio de Wembley. Arsenal e Munique. A única mudança que eu fiz foi eu tirei o Pavia e coloquei o Anser. Vamos tentar agora, hein? Olha o Stella partindo para cima na marcação. Nossa, olha o carrinho ali que deu no Bergkamp. E não foi... Não teve cartão. Olha o ataque. Vamos ver. De Silva. Cruzamento para a área. Para a Stella tentou de voleio. Olha a batida. Defende. Grande defesa de Merose. Olha o Anser. Vamos o Anser. Vamos o Anser. Sobrou. Olha a falta. Foi falta isso. Foi falta. Foi falta. Não deram falta ali na área. É a terceira vez já que tomam-se para o chão e não é falta. Não. Como ele perdeu aquele... Que ele... Tirado. Nossa, não toca uma certa. Você toca certinho para o cara e toca tudo errado. Ele toca tudo errado. Aí, ó. Sobrou escanteio agora. Tudo por causa daquele lance. Descanteio. Petit. Tira a Merose. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Os caras ficam longe. Passa a Stella. Passa a Stella. Vamos, Stella. Bateu para o gol. Não. Chute horrível. Olha a pressão. Olha a pressão. Olha a pressão para fora, Anelka. Olha esse chute do Anelka. Um gol perdidaço agora do Arsenal. Estamos já no final do primeiro tempo e final do primeiro tempo. Cinco chutes a um. O único chute foi do Stella. Vamos lá para o segundo tempo. Bateu para o gol. Stella passou fora. Olha onde passou essa bola. Tomar cuidado com o Berkham. O Berkham está um pouco sumido ali, mas na hora que vai para o ataque, ele chega junto. De Silva pegou a bola. Olha a antecipação do De Silva. Não tem ninguém no ataque. Não tem ninguém na área. Ninguém na área. Tudo por causa disso. Olha o que está acontecendo. Tira daí. A bola tentou. Olha a pedalada. O Berkham deu a pedalada ali. Olha, cadê a zaga? Sumiu a zaga Berkham, Merozzi. Grande defesa de Merozzi. Salvou agora, hein? Van Wondern. Tira Merozzi. Não era para ele. Não era. Era para o Ruska. O jogo toca errado. Olha mais um puxão. Olha, o pessoal está puxando toda hora e não está dando falta. Sem falta, hein? Nossa, foi falta isso. Cadê a falta? Cadê a falta? Vamos, Lawson. Não consegue correr. Ele corre muito ruim. Ele corre... A velocidade que ele corre e a velocidade que os outros jogadores andam. Tão lento que é. Vamos, Anser. Vamos, Anser. Bateu para o gol. Anser defende sem, mano. Sobrou a livre. Tem que bater de longe mesmo. Fazer o quê? Dagostino. Entrou no lugar do Kieric. Bateu para o gol de novo. Para fora. O Anser entrou muito bem no jogo, hein? Olha só. Cadê o impedimento? Para fora, Berkham. Olha o gol perdido. Mais um gol perdido pelo Arsenal. O Arsenal jogou melhor que o Chelsea. Está empatando. O Chelsea só conseguiu... O Chelsea só conseguiu graças àquele lance roubado. Não saiu a bola. Olha a troca de passes rápida do Arsenal. Senão o cruzamento para Berkham estar sozinho e passou por todo mundo. A bola ainda sobra. Para variar. Winterbourne. Mais um cruzamento. Não tem ninguém na zaga. Está tudo livre. Cruzou mal. Só está o Stella ali. Só está o Stella ali. Vamos, Stella. Vamos, Stella. Esperou. Bateu para o gol. Gol! No final do segundo tempo, o Stella marca. Sozinho ali, esperou o momento certo e jogou no cantinho de cima. 39 do segundo tempo. Tem que manter um a zero. Tem que manter um a zero. Olha o ataque do Arsenal. Eu peguei na bola. A bola colou no pé. Olha o Stella de novo. Não tem ninguém. Está todo adiantado o time do Arsenal. Vamos lá. Esperou de novo. Agora bateu mal. Bateu mal, Stella. Já estamos nos acréscimos do segundo tempo. Tem que manter o resultado. Vamos tentar mais um ataque. Stella. Rusca. Entrou melhor agora o Bayern. Mais um puxão. E cadê a falta? É o quinto puxão já só nesse episódio. A bola sobrando com o Bayern. Vai ser o último lance. Péssimo cruzamento. E termina o jogo. Finalmente uma vitória aqui do Bayern. Finalmente a gente vai poder comprar alguém. Seis chutes contra oito. A assistência do Lawson. E o gol de Stella. E a gente ganha dez pontos. Ganhamos dois pontos de bônus. E a gente ganha oito que a gente ganha. E eu já tenho o jogador que eu vou trazer. Aqui, ó. Emboma. Emboma. Olha as habilidades dele. Ele é um jogador até que bom para ótimo. Alto. E é barato ainda. Os próximos jogadores vão ser o Emboma e o Songo. Que é um ótimo goleiro também. E é barato. Custa apenas 22. Então vamos comprar o Emboma no lugar do kit. E o número do Emboma já vai ser a camisa dez. Então é isso. A gente tem o Emboma agora. No nosso time. Próximo jogo contra o Olympique de Marseille. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigado. E até mais. A continuação da série. Tchau. 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 Tchau.